Procura-me esta noite 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 Te encontras neste amor Em noites mudas Cheinhas de alegria De beijos e calor Por amor és tu e te Se sabes que sou eu Não deixes que venha No teu peito se acolhe Se a vida é tão pequena Não esperes a morrer A zanga já passou Por amor és tu e te Se a vida é tão pequena Não esperes a morrer Se a vida é tão pequena Se a vida é tão pequena Não esperes a morrer Por amor és tu e te